Pela primeira vez, presidente Lula participa de um programa na empresa Brasil de Comunicação, garante que o governo está 100% comprometido em ajudar o Rio Grande do Sul e reafirma que não faltarão recursos para atender o Estado. E veja também sancionada a lei que garante o acesso à educação infantil de crianças até 3 anos. E ainda lançada a campanha para incentivar a doação de leite materno no país? Terça-feira, 7 de maio, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV, lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. E o presidente Lula visitou hoje pela primeira vez a sede da empresa Brasil de Comunicação em Brasília. Lula também fez uma participação inédita no programa Bom Dia, Presidente, nos moldes do Bom Dia, Ministro. A jornalista Karine Melo e aos jornalistas de emissoras de rádio espalhadas em todo o país, o presidente respondeu várias perguntas e debateu sobre diversos assuntos. O primeiro deles foi sobre o drama da população do Rio Grande do Sul, vítima das fortes chuvas dos últimos dias. Lula voltou a afirmar que não vai faltar recurso para ajudar o Estado. Vamos ver o trecho. O que nós vamos fazer é devolver ao Rio Grande do Sul aquilo que ele merece que seja devolvido para ele poder tocar a vida. Então, não haverá falta de recurso, eu disse e vou repetir pela quarta vez, não haverá falta de recurso para atender a necessidade do Rio Grande do Sul. Veja, ontem nós tomamos a primeira iniciativa e eu fiz questão de convidar ao presidente da Câmara, o presidente do Senado, o Tribunal de Contas e a Suprema Corte para fazer com que a gente trabalhe de forma unitária em todos os poderes para que a gente não fique permitindo que a burocracia crie entraves para a gente facilitar o dinheiro. Qual é a dificuldade inicial? A dificuldade inicial é que nenhum prefeito, e o governador disse com todas as letras no último domingo, ainda não tem noção, sabe, do estrago foi feito. Por enquanto as pessoas imaginam, por enquanto as pessoas pensam, mas a gente só vai ter o Estado real quando a água baixar, que a gente vê o que aconteceu de fato no Rio Grande do Sul. O que nós fizemos ontem, eu fiz uma mensagem ao Congresso Nacional, fazendo um decreto legislativo para que a gente possa começar a facilitar a liberação de recurso através dos ministérios. O Ministério da Saúde pode liberar recursos, o Ministério da Integração Nacional pode liberar recursos. Vários ministérios já têm autorização para começar a liberar os recursos iniciais para os primeiros socorros. E depois a gente vai trabalhar junto com o governador o projeto. Nós já fizemos reuniões, o Rui Costa e o Pimenta e outros ministros já fizeram reuniões com muitos prefeitos no próprio domingo à noite. E a gente quer ouvir, montamos uma sala de situação no Estado do Rio Grande do Sul para que o governo federal possa atender às suas necessidades e fazer com que a conversa com o governador e com as secretarias estaduais seja uma coisa que flua com muita rapidez. O presidente Lula falou sobre a solidariedade do povo brasileiro que voluntariamente tem ajudado os irmãos gaúchos e reclamou das fake news. Um país que tem os seres humanos com a bondade que tem o Brasil não merecia essa indústria de fake news mentirosa, sabe? Eu diria até canalha, que vive pregando mentira, vive deturpando falas, vive pegando palavras e vive contando mentira para a sociedade. Um país não pode ir para frente desse jeito. É preciso que as pessoas tenham um bom senso. É preciso que as pessoas não sejam levianas. A situação do Rio Grande do Sul é muito delicada e aí os parlamentares, sabe, livram suas emendas. Eu acho extraordinário isso. Se tiver emenda de senador, também libera. Ou seja, todo mundo quer ajudar o Rio Grande do Sul. Todo mundo. Agora, é preciso tomar cuidado porque tem gente que não quer ajudar. Porque tem gente que está apostando na desgraça. Porque tem gente que quer que não dê certo. E nós, nós sabemos a importância do Rio Grande do Sul para a história desse país. Portanto, gaúchos e gaúchas, fiquem tranquilos. Tenho fé em Deus que a gente vai consertar esse estado e vocês vão voltar a viver felizes, sabe, com as suas famílias. Lula também falou sobre economia. Ele citou a abertura de novos mercados para o agronegócio e destacou a geração de empregos no país e o crescimento dos salários. Veja o trecho dessa fala. O agronegócio sabe, sabe perfeitamente bem, que nunca eles foram tão bem atendidos e sabe mais ainda. Sabe que de janeiro de 2023 a maio de 2024, nós já abrimos novos 106 mercados novos para a carne brasileira. Olha, meu Deus do céu, quando a gente tem uma produção de exportação, a gente também tem que levar em conta que às vezes a gente vende mais e a gente vende menos. Mas isso é próprio da cultura, da relação entre estados, da necessidade de compra e de venda. Bom, com relação à questão do arroz e da produção gaúcha, eu já estou sentindo isso há algum tempo. Fiz uma reunião com o ministro Paulo Teixeira e com o ministro Fávaro sobre a questão do preço do arroz e do feijão, porque estavam caros. E eu disse que não era possível a gente continuar com o preço caro. Me alegaram que a área plantada estava diminuindo e que tinha um problema do atraso da colheta no Rio Grande do Sul. Agora, com a chuva, eu acho que nós atrasamos de vez a colheta do Rio Grande do Sul. Portanto, se for o caso, para equilibrar a produção, a gente vai ter que importar arroz, a gente vai ter que importar feijão, para que a gente coloque na mesa do povo brasileiro o preço compatível com aquilo que ele ganha. A gente tem que cuidar desse país. Dito isso, eu vou te dizer os negócios. A economia está indo bem, a inflação está controlada, a taxa de juros, eu espero que continue caindo. Os investimentos estão acontecendo. Fazia dezenas de anos, Denise, que a gente não ouviu o anúncio que foi feito na Anfávia pela indústria automobilística. 129 bilhões de reais de investimento, a sua grande maioria até 2028 e uma parte dele até 2033. Ora, esse investimento a gente nunca tinha visto. O Islin veio ao Brasil, que é o presidente da Claro, veio ao Brasil e anunciou a disposição de investir 40 bilhões de reais no Brasil, dos quais 17 a começar de ontem. Ora, então as coisas estão acontecendo. O Brasil foi o segundo país do mundo a receber investimento direto no ano passado. Então, as coisas estão acontecendo no Brasil. Veja, a inflação está caindo, a fome está acabando, o salário mínimo aumentando, a renda das pessoas está crescendo, o consumo voltou a crescer e o emprego voltou a crescer. O emprego voltou a crescer, que isso é bom. É a melhor política de distribuição de renda do mundo, é o crescimento do emprego, o crescimento do salário. Pois é, vamos voltar a falar da situação. No Rio Grande do Sul, o governo federal instalou uma sala de monitoramento em Porto Alegre para centralizar dados, informações e ações de socorro ao Estado. Outros dois escritórios de acompanhamento e análise operacional foram criados nos municípios de Santa Maria e Lageado. As ações em apoio ao Estado já alcançam o valor de um bilhão e meio de reais. De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 385 municípios foram atingidos pelos alagamentos. Para a operação de ajuda e recuperação de estruturas, o governo federal conta com 14 mil e 500 profissionais envolvidos. Já foram realizados mais de 46 mil resgates por meios aéreo, terrestre e fluvial. As Forças Armadas contam com 15 mil militares, policiais e agentes trabalhando na região, equipados com 42 aeronaves, 243 embarcações e 2.500 viaturas. Ainda, segundo a Defesa Civil do Estado, foram contabilizados 85 mortes, 339 feridos, 134 desaparecidos e 4.317 salvamentos de animais. E o governo federal está atuando em várias frentes para ajudar o Rio Grande do Sul a enfrentar essa tragédia. Além de determinar a criação de escritórios avançados no Estado, o presidente Lula enviou uma mensagem ao Congresso Nacional para agilizar a liberação de recursos. O governo federal está reunindo esforços de diversas frentes para acelerar o socorro à população. Os ministros que estão aqui em Porto Alegre já se reuniram com mais de 300 prefeitos das regiões afetadas e também com deputados do Estado. O Ministério da Saúde também está oferecendo suporte à rede hospitalar do Estado. Em Sumos, nós estamos trabalhando com o levantamento feito pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde para detalhar exatamente tudo o que é preciso para a gente dar o apoio certo e também demandar as ajudas corretas. A articulação resultou em 580 milhões de reais em emendas parlamentares, podendo chegar a um bilhão até o fim da semana. O ministro da Secretaria de Comunicação Social garantiu que o governo federal vai fazer a liberação imediata destes recursos. Nós autorizamos, por determinação do presidente Lula, o pagamento de 538 milhões de reais de emendas individuais na saúde de parlamentares da bancada federal, deputados e senadores. Até a quarta-feira, nós vamos ter condição de pagar mais 80 milhões de reais de emendas de bancada na saúde e nós temos 448 milhões de emendas individuais nas outras áreas. O governo federal abriu um escritório que vai reunir as ações de todos os ministérios que estão voltadas para o Rio Grande do Sul. Esse escritório vai funcionar aqui na sede da Caixa Econômica Federal de Porto Alegre. A gente está lidando, certamente, com um dos maiores eventos já ocorridos no Brasil, não só no Rio Grande do Sul, desde a década de 40. Isso, por si só, já demonstra o quanto nós, autoridades, que somos o que devemos dar o tom e o exemplo de como se deve se comportar diante de um evento, de uma crise humanitária. Temos que colocar diferenças de lado e unir todas as forças, todas. Na tarde desta segunda-feira, o presidente Lula participou de uma reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco e da Câmara, Eduardo Lira, além de ministros e parlamentares. Ao final do encontro, Lula enviou uma mensagem presidencial para o Congresso Nacional, que será transformada em decreto legislativo. O objetivo é agilizar a ajuda ao Rio Grande do Sul. É o primeiro passo para as coisas começarem a andar, porque eu disse no Rio Grande do Sul, e vou repetir agora, esse é o pensamento do Lira, é o pensamento do Pacheco, é o pensamento do governo, é o pensamento dos ministros. Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a gente contribua com a recuperação do Estado do Rio Grande do Sul, com a melhoria da vida das pessoas e facilitar naquilo que a gente puder facilitar, obviamente, que dentro da lei, a vida do povo gaúcho. Esse é o primeiro de um grande número de atos que nós vamos fazer em benefício dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. A ministra do Planejamento explicou que a proposta de decreto legislativo vai fazer com que os recursos cheguem mais rápido aos gaúchos. O que significa este projeto de decreto legislativo? Significa a possibilidade real, a partir da aprovação pelo Congresso Nacional, que nós possamos, a partir daí, ter excepcionalidades na lei de responsabilidade fiscal para socorrer, no aspecto orçamentário, financeiro e com incentivos e benefícios, o Estado do Rio Grande do Sul. O ministro das Relações Institucionais afirmou que o governo também encaminhou um pedido ao Congresso Nacional para antecipar empenho e pagamentos de transferências especiais para municípios gaúchos com decreto de emergência reconhecido pelo governo federal. Nós encaminhamos já na sexta-feira, em apoio com o coordenador da bancada gaúcha, o deputado Macron, uma proposta de emenda na LDO, que a expectativa nossa, confirmada pelo presidente do Senado, o presidente do Congresso, possa ser votada na sessão do Congresso nesta semana, que isso autorizaria também o governo a antecipar o empenho e pagamento dessas emendorções especiais, somadas da cerca de um bilhão e sessenta milhões de reais, que são repasses imediatos, são repasses fundo a fundo, então ele não depende de convênios, não depende de etapas de execução, são recursos que vão direto aos municípios, ao Estado, com a velocidade muito maior. E a mobilização nos ministérios para socorrer o Rio Grande do Sul é constante. Os pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás, por exemplo, vão ser antecipados para a população atingida pelas enchentes. E os benefícios previdenciários de junho vão ser depositados em maio, inclusive o de prestação continuada, o BPC. Já o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome está disponibilizando mais de 928 milhões de reais para as famílias afetadas. Aqui era a casa do seu Romeu, ele está aqui comigo, o morro inteiro veio abaixo. No vídeo gravado pelo celular de um amigo, dá para ter uma ideia do tamanho da destruição. Em Santa Maria, onde antes tinha a casa do seu Romeu, agora é só lama. E por pouco, ele e a mulher escaparam com vida. 20 minutos que eu saí de casa com a minha esposa, para pegar sinal da internet ali embaixo, quando voltamos não tinha mais a casa. As fortes chuvas também surpreenderam o Igor, que mora em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre. A casa dele agora é dividida com quem perdeu tudo. No total, são 18 pessoas na mesma residência. A água vem muito forte, de sexta para sábado, em regiões bem próximas, mais ou menos 2 quilômetros de onde eu resido. E é um cenário devastador de guerra. Nunca vi nada parecido na minha vida. Infelizmente, pessoas próximas de mim, parentes, perderam literalmente tudo nas enchentes. Eu tive que ajudar também. E agora nós estamos aqui em casa, né? São em torno de 18 pessoas. Estamos racionando comida, racionando água. Segundo o balanço da Defesa Civil, mais de 1 milhão e 100 mil pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas do Rio Grande do Sul. São mais de 153 mil desalojados e cerca de 47 mil pessoas em abrigos. Diante do quadro de destruição, o governo federal montou uma força-tarefa para atuar em diversas frentes. Uma aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira decolou da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a canoas, carregando cerca de 18 toneladas de mantimentos doados pela população por meio da campanha Todos Unidos pelo Sul, a bordo do avião, roupas, colchonetes e alimentos não perecíveis. E 52 mil cestas de alimentos da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, começaram a chegar ao Estado. Nós vamos atender primeiramente os abrigos, onde as pessoas estão fora das suas casas, através das cozinhas solidárias. Os senhores prefeitos e prefeitas podem fazer um comunicado, mandar um ofício por e-mail para a superintendência da Conab no Rio Grande do Sul. Eu vou passar a vocês o nosso e-mail, rs.sureg.gov.br, que nós já colocamos na lista das prioridades para fazer chegar estes alimentos. Toda a estrutura que hoje está montada para fazer o resgate de pessoas também vai ser utilizada para levar mantimentos. Pelas redes sociais, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, anunciou a antecipação do pagamento do Bolsa Família a todos os 497 municípios do Estado, com investimento de mais de 400 milhões de reais, além de liberar o auxílio gás para mais de 180 mil famílias. O MDS vai disponibilizar mais de 928 milhões de reais para as famílias afetadas. 10 milhões vão ser destinados para o auxílio-abrigamento, que pode ser requerido por municípios em situação de calamidade. Já o Ministério da Previdência Social e o INSS vão antecipar o pagamento dos benefícios previdenciários de junho para maio, inclusive os de prestação continuada. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania criou dois canais do Disque 100 para atender o Estado. O primeiro para demandas e denúncias de violações de direitos em geral das vítimas. Outro canal, em articulação com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e Conselhos Tutelares, vai atender situação de crianças e adolescentes desaparecidas ou separadas dos pais. A primeira unidade do Hospital de Campanha para atender as vítimas das chuvas começou a funcionar no domingo no município de Estrela. A cidade de Lajeado também recebeu um Hospital de Campanha. E outros dois módulos hospitalares com capacidade para 60 leitos também vão ser embarcados para o Rio Grande do Sul. Mais de 80 profissionais da Força Nacional do SUS atuam no Estado. Segundo o governo federal, o foco agora é no resgate às vítimas, recuperação do Estado e na prevenção de novos acidentes. E para quem perdeu quase tudo, como o Romeu, o que resta é manter a esperança. E com fé, esperança e força a gente vai reconstruir tudo de novo. E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, explica para a gente quais as assistências que podem ser solicitadas pelos gestores municipais do Rio Grande do Sul. Ações como o cofinanciamento, que são os recursos da assistência social compartilhados entre União, Estados e Municípios e também Bolsa Família e cestas básicas. Para o cofinanciamento, aqui é apresentar o número de pessoas que estão desabrigadas, que precisam de aplicamento e ali fazer o requerimento junto aqui ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, onde ali você vai listar as pessoas que precisam do cofinanciamento. Ali nós vamos repassar um recurso que é livre para o que for necessário nessa assistência. Solicitação de cestas de alimento. As defesas civis municipais devem aqui também encaminhar um ofício com avaliação de danos, as justificativas, o número de famílias afetadas, o número de cestas de alimento a serem distribuídas e além do termo de aceite. A partir daí, apresentar o nome completo de um servidor público com o CPF, o telefone, o e-mail e será ele o responsável pelo recebimento. Também a conferência das cestas e prestações de conta. Aqui também, em caso de emergência e calamidade, nós trabalhamos com a Defesa Civil Estadual, que ali com o Solida encaminha também para o MDS. Aqui também, um cuidado para que quem recebe da Secretaria da Defesa Civil do Ministério da Integração não acumular com o MDS. Aqui, o Bolsa Família. Também é possível requerer a antecipação, aqui dirigido à Secretaria Nacional de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e se pedido para adoção de providências cabíveis e ali junto, o decreto de emergência ou calamidade reconhecido pelo governo federal. E com isso, a gente faz a antecipação. Também é possível orientar as pessoas que têm direito ao PPC, que também será antecipado para o próximo dia 24, o direito de requerer a antecipação de um mês, é um salário mínimo, em que tem 90 dias de carências e ainda é paga depois em 60 dias sem qualquer juro e qualquer encargo. Estamos aqui para servir ao povo do Rio Grande do Sul, junto com você. Veja a seguir, presidente Lula sanciona a lei que garante acesso à educação infantil de crianças de até 3 anos e lançada a campanha para incentivar a doação de leite materno. A gente volta já já. Estamos de volta, vamos falar sobre o acesso à educação para crianças de até 3 anos. O presidente Lula sancionou uma lei que torna obrigatória a criação de mecanismos que permitam identificar, divulgar e atender a demanda por vagas nesta faixa etária. De acordo com a lei, Distrito Federal e municípios deverão realizar um levantamento anual com a quantidade de crianças não matriculadas. Esses procedimentos incluem a estratégia de busca ativa das crianças até 3 anos que estão fora da escola e também um monitoramento de permanência dentro da sala de aula. E termina nesta sexta-feira, dia 10 de maio, o prazo de inscrições para o Enseja, o exame que garante a certificação no ensino fundamental e médio. A repórter Fernanda Cruz tem as informações direto de São Paulo. Quem deseja obter uma certificação dos ensinos fundamental e médio pode acessar o site enseja.inep.gov.br até a próxima sexta-feira, dia 10 de maio. Esse prazo também é válido para aquelas pessoas que querem um atendimento especializado ou o uso de um nome social. A aplicação das provas vai ser realizada pelo Inep no dia 25 de agosto. E quem faltou ao exame no ano passado terá de pagar uma taxa no valor de 40 reais e fazer a inscrição agora em 2024. Esse prazo termina no dia 15 de maio. O Enseja é aplicado desde 2002 e ele é um exame gratuito e voltado aos jovens e adultos que não concluíram os seus estudos numa idade apropriada. Ele é referência nacional na educação de jovens e adultos. E o assunto agora é doação de leite materno. O Ministério da Saúde lançou uma campanha com o tema Vida em Cada Gota Recebida. Foi feito também um raio-x da doação no Brasil. De um lado, a doadora. Pra mim é muito gratificante estar do outro lado e poder ajudar a salvar vidas. Do outro, a mãe de um bebê prematuro. Sou mãe do Ian Felipe, que nasceu de 30 semanas e 5 dias. Vamos doar, né gente? Eu não consegui doar ainda, por conta da produção, né? Mas assim que puder, eu vou estar doando também, que é muito importante. Conectadas pelo Banco de Leite Materno, Bárbara e Deise se unem a milhares de outras mães Brasil afora. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2000 e 2023, mais de 3 milhões e 200 mil mulheres doaram 3 milhões e 700 mil litros de leite materno, beneficiando 3 milhões e 650 mil recém-nascidos. Só em 2023, foram 253 mil litros de leite humano coletados, um aumento de 8% comparado a 2022. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, apenas 55% dos bebês prematuros ou de baixo peso recebem leite do Banco de Leite Humano. Para ampliar a quantidade de doadoras, foi lançada a campanha Doe Leite Materno, Vida em Cada Gota Recebida. A meta é ampliar em 5% a oferta de leite materno aos recém-nascidos internados em unidades neonatais de todo o país. Se você pode, doe leite materno. Vida em Cada Gota Recebida. Cerca de 12% dos bebês que nascem no país são prematuros. Para uma boa recuperação, o leite materno é fundamental. São muitos recém-nascidos que podem se beneficiar da doação do leite materno. Os recém-nascidos alimentados com leite humano, eles têm mais chances de recuperação da sua saúde e também de viver uma vida mais saudável. Então, o impacto se dá no curto, no médio e no longo prazos. Os bancos de leite também prestam assistência às mães durante o período de aleitamento materno. Em 23 anos, quase 41 milhões de mulheres foram atendidas nos bancos de leite. A gente está fazendo um trabalho, na verdade, por uma sociedade melhor. Uma sociedade que vai receber os benefícios de toda a atenção, de todo o trabalho, de todo o cuidado que cada um de nós está fazendo. Vamos falar agora sobre a COP30. A Itaipu Binacional vai destinar mais de um bilhão de reais para a infraestrutura da capital paraense, Belém, que vai sediar o evento em novembro do ano que vem. Com 1 milhão e 300 mil habitantes, Belém do Pará vai sediar em novembro do ano que vem a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que reúne lideranças do mundo inteiro para debater o aquecimento global e a sustentabilidade do planeta. E para melhorar a infraestrutura da cidade para receber o evento, o governo federal e a Itaipu Binacional assinaram três convênios, com um investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O primeiro, firmado com a Secretaria de Estado de Obras Públicas, inclui a melhoria da infraestrutura viária, implantação do Parque Linear DOCA, a execução de 50 quilômetros de rede coletora de esgoto, mais de 4 mil ligações de esgoto e equipamentos de controle de tráfego. O investimento será de 1 bilhão de reais. Obras que certamente farão com que Belém seja uma cidade melhor. Não que estaremos na expectativa de que não teremos ainda desafios de qualquer centro urbano do nosso país. Continuaremos tendo passivos, tendo dificuldades, mas certamente Belém, o estado do Pará e a Amazônia, com a COP30, estarão sendo um estado melhor, uma região mais próspera e, acima de tudo, contribuindo para os desafios ambientais e sociais que nós possuímos. O segundo convênio, no valor de 323 milhões de reais, foi assinado pela Itaipu e pela Prefeitura de Belém e prevê a implantação do Parque Urbano Igarapé-São Joaquim, incluindo obras como projetos de arquitetura, rede de esgoto, abastecimento, iluminação pública e sinalização viária. Esse acordo inclui ainda reforma e revitalização do Complexo Ver o Peso, que abriga um dos mercados mais antigos do Brasil, e a restauração do Mercado Municipal de São Brás, construção histórica que fica no centro da cidade. A Itaipu BNacional tem o orgulho de investir na infraestrutura de Belém para colher a COP, consciente da relevância desse diálogo para o destino do nosso planeta. É imperativo que aproveitemos essa oportunidade para impulsionar iniciativas que visem soluções sustentáveis e uma colaboração global efetiva. O terceiro convênio, no valor de 41 milhões de reais, envolve a Itaipu, o Parque Tecnológico Itaipu, a Prefeitura de Belém e a FADESP, Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa. O objetivo é desenvolver uma metodologia para a gestão de resíduos sólidos, ações de educação ambiental e de inovação em biotecnologia. Investimentos que vão prevenir alagamentos, prejuízos para a população, investimentos macrodenais, investimentos de saneamento básico para tratamento de esgoto, tratamento de água, enfim, para infraestrutura urbana, que, além de viabilizar a realização da COP, viabilizam, como o texto na legenda do painel já diz, que é importante para a realização do evento, mas é mais importante ainda para a população que mora lá e passará a ter uma cidade mais sustentável e com infraestrutura que previne prejuízos para a população, principalmente a população mais pobre. A Operação Ponte Aérea, realizada nos aeroportos por meio do decreto de GLO, da Garantia da Lei e da Ordem, completou seis meses. O trabalho conjunto das forças de segurança teve resultado positivo. Veja com as informações da repórter Cláudia Boiunga. A Operação Ponte Aérea é focada em ações preventivas e repressivas contra o tráfico de drogas, armas e outros itens ilegais nos aeroportos internacionais do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, e de Guarulhos, em São Paulo. As ações são realizadas pela Força Aérea Brasileira e pelas agências da Receita Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Com a ajuda de cães farejadores, os agentes fiscalizam passageiros, bagagens e cargas suspeitas. Além disso, fazem o patrulhamento de pontos estratégicos desses aeroportos e rondas a pé. A Operação Ponte Aérea já realizou mais de 2.800 missões. Mais de 330 mil pessoas foram revistadas, além de 544 aeronaves e 30 mil veículos. No total, 60 pessoas foram detidas e 400 quilos de droga foram apreendidos. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga. A seguir, termina dia 31 de maio o prazo para entrega do imposto de renda. Até agora, menos da metade dos contribuintes enviou o documento. E turismo na alta temporada no Brasil bate recorde e chega à marca de 160 bilhões de reais. A gente volta em Insta. Estamos de volta e já está valendo o novo teto de juros do crédito consignado para beneficiários do INSS. A taxa, que era de 1,72%, caiu para 1,68%. Para operações com cartão de crédito e cartão consignado de benefício, o índice ficou em 2,49% ao mês. Essa é a sétima redução da taxa máxima cobrada de aposentados e pensionistas desde janeiro de 2023. Lembrando que o aposentado ou pensionista do INSS pode comprometer até 45% do benefício. Já estamos no último mês de entrega da declaração do imposto de renda. O prazo termina no dia 31 de maio e menos da metade dos contribuintes enviaram o documento. A gente lembra que a declaração pode ser feita pelo site da Receita Federal ou por aplicativo. E o contribuinte também pode tirar dúvidas nos boletins que a Receita disponibiliza no canal do YouTube. A Receita espera receber 43 milhões de declarações até o fim do prazo. Mas até agora recebeu menos da metade. 21.469.165. Este contador alerta que deixar para a última hora não é o ideal. Não é o ideal pelo seguinte. Quem entrega a declaração do imposto de renda até o prazo, se precisar retificar a declaração, o contribuinte ainda pode alterar a forma de tributação. O maior problema que a gente vê na última semana são pessoas que não conseguiram juntar os comprovantes durante o período de entrega e aí vão tentar procurar o recibo na última semana. Além disso, também há prejuízos se não entregar a declaração dentro do tempo estipulado pelo Leão. A multa é de 1% ao mês sobre o imposto a pagar, limitado a 20% desse total. E o valor mínimo da multa é de R$ 165,74. Deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 ou isentos não tributáveis e tributados exclusivamente na fonte se o valor passou desse limite. Quem obteve receita bruta na atividade rural em valor acima do limite. Quem teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos acima do limite, inclusive terra nua, até o último dia do ano passado. Uma dica para facilitar o preenchimento do formulário online e reduzir o risco de erros é usar a declaração pré-preenchida, que está disponível para 75% dos contribuintes. Mesmo assim, é preciso atenção. Todas as informações devem ser checadas e validadas pelo contribuinte antes do envio do documento. Essas informações que são oferecidas na pré-preenchida elas vieram para a Receita Federal dos bancos, das instituições financeiras, das fontes pagadoras, dos hospitais, dos médicos, de toda a sociedade. Então a Receita está oferecendo ao cidadão as informações que ela sabe sobre ele. Agora, essas informações podem conter em verdades também. A Receita Federal só está disponibilizando as informações para os contribuintes e eles têm a obrigação de conferir. Então a dica é não entregar a declaração pré-preenchida sem antes fazer uma conferência com a documentação. O prazo de envio da Declaração de Imposto de Renda 2024 termina em 31 de maio. O preenchimento deve ser feito na página da Receita Federal na internet e no aplicativo para telefones celulares. E é preciso ter cuidado para não cair em golpes. A Receita não envia comunicações por e-mail ou mensagens de texto solicitando a correção de erros em declarações por meio de links. Nesse período, o número de golpes e tentativas de golpes aumentem. A dica é clara. A Receita tem os canais oficiais, que tanto é a página da Receita Federal. Não acreditem que um determinado site tenha um acordo com a Receita, que tenha uma forma de acelerar o processamento da sua declaração ou sair a sua restituição mais rápida. Nada disso é oficial. Conciliar uma viagem de trabalho com lazer está em alta. Foi isso que o governo federal concluiu e publicou na quinta edição da revista Tendências do Turismo 2024. E uma dessas modalidades é o astroturismo. Isso mesmo. Viajar, descansar e ver as estrelas está caindo no gosto do público. E uma das opções para este divertimento fica aqui, do ladinho de Brasília, na Chapada dos Viadeiros, em Goiás, onde fica a cidade de Alto Paraíso. Fica aí a dica e um bom passeio. E, ó, a cidade de Alto Paraíso, como todos os municípios brasileiros, é atendida por programas e projetos do governo federal. Então, vamos dar uma olhada nos dados disponíveis no Comunica.br, que é a plataforma que mostra com transparência as entregas do governo federal. A gente vê aqui algumas ações que chegaram a Alto Paraíso, essa cidade que fica a 425 quilômetros de Goiânia e também fica a 300 quilômetros aqui de Brasília, bem pertinho. Você vê que ela tem aí uma população de pouco mais de 10 mil habitantes. E, na agricultura, olha aí, só no apoio ao agronegócio, foram três contratos de empréstimos, somente em 2024, para financiar a produção agropecuária. Um investimento aí de 2 milhões de reais concedidos neste ano. Já no apoio à agricultura familiar, foram dois novos contratos do Pronaf, assinados em 2024, com quase 30 mil reais de crédito liberados aí via Pronaf, para a produção de alimentos para a agricultura familiar. E teve o aporte de mais de 170 mil reais para a alimentação escolar, que atendeu nove escolas da rede pública de ensino. Você sabe que basta acessar gov.br barra comunica.br para saber mais sobre o seu município ou outra cidade ou região do país. E, voltando a falar de turismo, a alta temporada no turismo aqui no Brasil bateu recorde. O setor registrou o maior volume de receitas dos últimos 10 anos, ultrapassando 162 bilhões de reais. Foi o que revelou o relatório da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Novembro e dezembro, janeiro e fevereiro, a alta temporada do turismo de 2023 e 2024 obteve o maior volume de receitas em uma década, chegando a 162,2 bilhões de reais. Foi o que apontou o levantamento da CNC, a Confederação Nacional do Comércio. Isto mostra que viajar está nos planos de muitos brasileiros. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, o valor de mais de 162 bilhões de reais foram gastos no Brasil em hospedagens, bares, restaurantes, eventos culturais, enfim, na economia do turismo. Isso significa emprego, isso significa renda, isso significa desenvolvimento para todos nós. Ainda de acordo com a pesquisa, houve o aumento de 1,4% em relação à mesma temporada de 2022 e 2023. A mineira Maria Luísa Colares tem 75 anos e está nessa estatística. Ela já conhece quase todo o Brasil. No ano passado, foi conhecer as praias do Nordeste e para este ano, já está com as passagens compradas. Eu estou com passagem comprada para Fernando de Noronha, do Oriente 1, né? Já estive no sul de Minas também, na região das águas, que eu gosto muito também, São Lourenço, sul de Minas, né? Estive lá. E agora estou com o Fernando de Noronha em junho. O crescimento foi verificado não só no turismo interno. O período marcou ainda receita recorde com o turismo externo. A injeção de dinheiro desses turistas no Brasil é a maior da série histórica. Foram 2 bilhões e 100 milhões de dólares que eles deixaram aqui no Brasil. Uma alta de 31% no comparativo com a alta temporada anterior de 2016 e 2017. Com esses resultados, houve uma alta de 5,2% no número de contratações efetivas em fevereiro deste ano, o que representou a geração de cerca de 24 mil novos postos de trabalho. O maior empregador foi o ramo de bares e restaurantes, com saldo de contratações de 15,5 mil pessoas em fevereiro deste ano. Aumento de 6% em relação a 2023. O setor emprega formalmente em todo o país um total de 3,38 milhões de trabalhadores. E a expectativa da CNC é que o turismo gere mais 154 mil novas vagas de trabalho no país só este ano. Mais uma barreira sendo rompida pelo turismo, pelo esforço concentrado de todo o governo federal, entre vários ministérios, a iniciativa privada, especialmente o brasileiro, que voltou a acreditar no Brasil e quer conhecer cada vez mais os nossos encantos e as nossas belezas. Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue acompanhando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima terça-feira e até a próxima. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto